o ala galera seja bem vindo a mais um vídeo aí do canal do age galera o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um produto que eu gosto de passar na moto um silicone para deixar ela bem bem sabe brilhadinha espécie de plástico da moto então vou mostrar para vocês o produto produto é esse aqui ó galera eu passei esse produto aqui ó eu compro já é um pote ó ele vem um quilo aqui ó dá para passar na outra moto minha passa no carro tá não tô fazendo propaganda do produto não tá galera não ganho nada com isso é só para mostrar um produto que eu gosto de usar e que é bom tá eu vou mostrar que vou passar algumas peças da moto para vocês ver moto tá meio suja mas é vou passar só precisar uma olhadinha como é que fica tá segue aí o produto bom para vocês passar na moto vocês comprei paguei cinquenta reais comprei na shopping tem vários vários cheiros aqui ó tá isso aqui é maçã mas tem outros lá se você dá uma olhadinha lá vocês vão ver beleza mostrar aqui para vocês galera galera então esse aqui ó o produto tá se silicone gel e assim galera é um quilo dá para passar nossa bastante o ano inteiro aí ou se quiser comprar e dividir com um amigo aí tá então é assim ó vou passar aqui um pouquinho na tampa pegar aqui ó pega uma esponjinha é só um pouquinho só para vocês verem ó pegar aqui na lateral aqui ó pega a buchinha dá uma passada aqui ó pode passar na moto toda tá na todas as partes de plástico da moto preta ela vai ficar bem pretinho só para vocês dar uma olhadinha esfrega bem ó a mostrar diferença para mostrar pra vocês diferença que fica ó ó já consegue ver diferença ó tá vendo ó é ruim passar e filmar ao mesmo tempo Mas é um produto muito bom, tá? Eu gosto de comprar ele Da última vez que eu comprei Durou mais de um ano Chegou até a vencer Tinha que jogar fora um pouquinho Porque estragou Mas é Se você comprar e dividir com algum amigo Com alguém da sua família Daí não tem perigo de estragar Vou passar só um pouquinho Só pra vocês verem Olha a diferença Tá vendo? Então galera Paguei 50 reais Comprei lá na Shopee Já com frete Pega, puxinha e vai passando E rende, tá? Rende bastante Já dá um brilhozinho Embaixo Vou passar aqui agora Aqui só pra vocês verem Olha a diferença, tá vendo galera? Daí se esfrega bem Pra tirar bem o excesso Vem, está vendo galera? E aí Pega, puxinha e vai passando E aí Foi lá Pega, puxinha e vai passando E aí Pega, puxinha e vai... Pega, puxinha e vai passando Pega, puxinha e vai passando Galera, tá aí a xijotona Já passei Passei aqui, ó Passei em todas as peças, na verdade Ó Já deu um Tá lento, janela, ó Passei no paralama aqui também Passei no retrovisor, painel Ficou show, hein, ó Beleza, galera Esse aí o produtinho Dá uma olhada lá Compra, faz um teste Pra você achar que vale a pena E aí já Já compartilha com os amigos aí Porque eu gosto dele, tá Eu gosto daquele silicone Um que rende bastante Né Passa no carro Passa na outra moto também Patinete Passa em tudo Dura muito Porque é um quilo Então Igual falei pra vocês Um pouquinho na Na esponja Galera, um pouquinho Que eu coloco na esponja ali Vou esfregando Vou esfregando Tipo assim Rende muito, sabe E uma dica que eu dou pra vocês Usa duas esponjinhas Uma pra vocês passar O produto E já vem com a outra Já, sabe Dando aquele Grauzinho Secando Né Pra não tirar O excesso Só pra tirar o excesso Do silicone Né Que vai ficar Azeirada A moto Vocês Tudo brilhando Beleza Tamo junto Galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Já deixa um like Já pra ajudar Beleza Tamo junto Tchau